Passando pra dizer que eu tô com um negócio engasgado desde cedo aqui, mas eu vou falar amanhã. DJ Ives falou que estava com uma coisa engasgado na sua garganta, que ele tinha que falar, no caso ele gravou ontem nos seus stories, que ele tinha que falar uma coisa que estava totalmente engasgado na garganta dele e falaria hoje. E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um trecho, né, do que realmente é, ele revelou o que estava engasgado na garganta dele, mas antes de dar continuidade aqui no assunto, peço se por um acaso você caiu aqui de paraquedas e não é inscrito no canal, ainda se inscreva clicando no botãozinho, inscreva-se aqui abaixo, já se inscreve, ative o sininho das notificações para todas, clica no gostei, porque sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube envia direto pra vocês. Pois é isso aí galera, como eu acabei de falar, o DJ Ives soltou nos seus stories antes, que estava com uma coisa engasgada na sua garganta e gerou, gerou a maior polêmica, cara, aqui na internet, cada um dizia alguma coisa, estava todo mundo dizendo, porque se essa coisa que o DJ Ives tinha na garganta, né, era referente, ia ser um desabafo, sei lá, falando alguma coisa a respeito do Carlinhos Aristides ou então do próprio Xande Avião. Só que não foi isso galera, se liga só o que ele tinha engasgado na garganta. Vocês que tinham novidade hoje e ia soltar algo que estava engasgado, né? Saudade que eu estava de ver uma câmera mesmo. Primeiro, vou começar aqui por ele. Saudações aí. Mas a bomba não é você não, meu filho. O que estava engasgado é isso daqui, ó. É tiro, porrada e bomba, papai, aí é uma van, né? Chama na pressão. Chega batendo, chega. A pressão é grande agora, esqueça. Pode tomar uma música de todo mundo, mano. Ganão de lago. Como é que acaba tomando uma música de todo mundo, né, digamos? Sei não. Acabou pisadinha lá. Explodiu, foi pra cima, botou oito milhões de ouvintes. Ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. Então sorriso aí, macho. Eita, caralho. Tá parecendo um sorriso de DJ. Meu Deus do céu. Eita. Estamos aqui em nome de Barreta Produções, Perdigão Produções, Mundo Produções, Dinheiro Produções, Marcinho Sensatário. Bota no mundo, DJ. É tudo a sua conta. Tchau. Tchau, bebês. Estou aqui agora gravando uma novidade. Estou juntamente com o meu balé. É um prazer, velho. Está de volta. Dá uma voltinha pro Brasil. Chama, bebê. Prazer de novo, viu? Com certeza. Prazer de novo, né, cara nova? Respeita ela? Estou atadinha de você. Está aprendido. Vai pra lá, mulher. Beijo, viu? Obrigado. É uma banda, é? É uma banda. Pois é isso aí, galera. Como vocês viram, né? Então vocês viram aí o que é que ele tinha engasgado na garganta. Ele fez meio que uma brincadeira. Meio não. Ele fez uma brincadeira pra deixar a galera totalmente curiosa, né? Todo mundo na expectativa. O que é, não sei o que. Aí devido àquela situação lá do Carlinhos Aristides, né? Aquela colocação do Carlinhos Aristides, né? A respeito. Falou a respeito dele. Então tava todo mundo geral dizendo que ia ser alguma coisa relacionada ao Carlinhos Aristides ou então até mesmo ao próprio Xan. Mas vocês viram aí que não passou de uma brincadeira quando na verdade se tratava mesmo da gravação do clipe, né? Dessa nova música aí que com certeza vai ser mais um estudo, mais um pipoco, né? Dessa nova música diferente das iguais que o Marcinho Sensação gravou com ele. Enfim, galera, o que vocês acharam aí? Comenta bastante aqui abaixo que eu vou estar respondendo todos vocês assim que possível. Se inscreve no canal se por um acaso não é inscrito ainda. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. É nóis! Esse cara é dominado, mas não quer assumir Ele só sai com os amigos quando a mulher não tá aí Esse cara é dominado...